Música Estudar a teoria e depois conferir na prática tudo o que foi ensinado. É assim no módulo 2 do curso para novos criadores promovido pela ABCCMM. Mas que não se limita a quem está apenas começando. Tem muita gente experiente que aproveita essa oportunidade para ampliar os conhecimentos sobre a raça, levar para o Aras ou Fazenda novas informações que vão ajudar na seleção e no manejo dos animais. Por isso, essa análise funcional requerida o conteúdo da ABCCMM. Doze criadores, usuários e até treinadores da raça fizeram o módulo 2 do curso, entre os dias 30 de novembro e 2 de dezembro. Aulas teóricas na sede da ABCCMM. Do início, ouvir, anotar e compreender o conteúdo mais técnico do módulo são as principais tarefas. Trívio lateral, trívio diagonal, trívio lateral. Acabou. Vocês esperam que a angulação, o escapo lateral dessa erva seja mais aberta ou mais fechada que aquela de lá. Depois é hora de escolher, decidir e comentar as características dos marchadores nas aulas práticas, que, no caso desta turma, foram feitas no Aras Jatobá, 40 quilômetros da capital mineira. Com certeza que ele vai ter aí uma boa qualidade de movimento. O erro humano, porque é um processo manual. Aqui os alunos têm que estar atentos às medidas de angulações das regiões morfológicas, pontos anatômicos e saber a idade dos cavalos pelos dentes. O negócio estava marcada, estava assim, e o dessa está assim, olha. É, esmalte preto, olha. Infundíbulo, infundíbulo. Esse de baixo aqui, olha. Isso, está um buraco preto, isso. Então, aqui, rasou com seis, é com seis, sete, né? Então, ela está, é isso mesmo, sete anos. Aqui nós criamos a mangalaga machador há mais ou menos 35 anos. No tempo ainda, de que o cavalo não tinha o que é hoje. É um cavalo dos antigos, não tinha uma linhagem firme, não tinha uma marcha como a de hoje. Enfim, nós iniciamos um cavalo mangalaga machador e estamos hoje colhendo fruto. Elóide Oliveira é médico clínico-geral do Hospital da Previdência em Belo Horizonte. Responsabilidade que o deixa ocupado por quase 24 horas por dia, entre atendimentos e plantões. Mesmo assim, o também criador do Aras Graciosa conseguiu tempo para participar do módulo 2, o curso para novos criadores. O primeiro módulo é um curso básico voltado mais para regiões, aprumos e uma pinceladazinha de andamento. O segundo, a gente já vê mais a biomecânica, então você já vê mais a movimentação, a qualidade de movimentação, gesto, estilo. Então, isso faz clarear, vem completar a ideia que a gente tem. Então, você se sente bem melhor, bem mais à vontade para poder fazer julgamentos em termos de andamento. Os conhecimentos sobre morfofunção e angulações do mangalarga marchador ajudam os aprendizes a avaliar melhor os cavalos na montada. Eles transmitem com base técnica. Então, é a evolução da gente e dá vontade de aprender mais e só mais, repetir os cursos. É o que eu escuto dos outros lá, só repetir o curso. As avaliações dos alunos sobre os animais provocam até divergências técnicas no grupo. Eu optei pela pampa, pela comodidade dela. O consenso, a ordem é essa. A pampa, por favor, na frente a pampa. A pampa é o primeiro, a turdilhona mais forte é a segunda e a terceira seria a pampa. E para mostrar a dificuldade do módulo 2, nós viemos para o centro de uma das pistas aqui do Aras de Atobá, acompanhar os julgamentos que os próprios alunos estão fazendo dos animais aqui da tropa. Emílio, o que você pode observar agora no módulo 2, nos julgamentos que você não observava no módulo 1? Ah sim, questão de angulações dos animais, postura, forma de andamento. Agora você tem condições de avaliar na marcha e na morfologia também, um animal mais adequado para as condições do seu Aras? Como é que é? Perfeito, com certeza, com toda a precisão. A gente pode até conseguir, já conseguimos já com o nível 2, questões de angulações dos animais para provas e para o próprio uso pessoal. Qual que é a égua que tem melhor gesto? Qual que é a mais coordenada das duas da frente? A primeira, porque ela tem a anterior mais elarca. A segunda pega dessa égua de segunda é que ela tem o anterior mais curto. Então ela perde um pouco na coordenação, ela tem mais posterior do que a anterior. Quando a gente é iniciante ainda e tudo, então a gente precisa de ter a ciência, igual o caso da Carol, ela está aprendendo para ela mesmo poder, na hora de adquirir animais, saber o que guarda para ir para a pista, o que pode ser vendido, para fazer um nível alto. Ajuda, porque ele mostra o que os juízes focam, ajuda você a saber o que você deve realizar no cavalo, o que você deve fazer, quais são os pontos mais importantes na hora de jogar no cavalo, na hora de você apresentar. O ciclo colocado também tem uma mudança excelente, o cavalo. Apresentador e gerente de Aras, o Wilson Diniz tem mais de 20 anos de manga larga marchador na carreira, mas está aqui porque reconhece que aprender nunca é demais. O aprendizado nunca é demais, a gente está na vida e a gente tem que aproveitar todos os momentos para poder estar conhecendo mais. Nós estamos num momento da nossa raça, que é a evolução da raça, evolução dos conhecimentos, evolução do nosso cavalo. Nosso cavalo é um cavalo muito novo, uma raça muito nova a ser descoberta, então a cada momento é momento da gente estar se aperfeiçoando e pegando melhores conhecimentos. Ainda com os professores espetaculares como esse, Ferraz e Tiaguinho, a gente tem tudo para poder estar conhecendo mais e aprendendo mais coisas com esses profissionais. Criadores ou profissionais que trabalham com a raça, seja no módulo 1 ou no 2, revelam a cada curso a valorização do aprendizado. O que observa é que a gente realmente cresce, melhora o olho da gente quando você faz o curso, é importante. Música Música Música